A farra dos tomates, é brincadeira hein, é brincadeira hein, a farra dos tomates. Jesus se perdoa, Jesus se perdoa, Jesus se perdoa, Jesus se perdoa, sabe por que? Tomate só não, Giló também, as farra dos Gilói, os viados. A farra dos tomates, é brincadeira, o Senhor, 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 o Senhor.